O Serviço Social da Indústria, o SESI Tocantins, está com três processos seletivos abertos para contratar professores. As oportunidades são para as unidades de Palmas e Araguaína, e os salários com benefícios passam de R$ 4.900. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da instituição. As oportunidades são para vagas de professor de educação especial, professor de matemática e professor de educação física. Os salários variam de acordo com a vaga, mas todos os cargos contam com o auxílio alimentação de R$ 1.050, plano de saúde e também seguro de vida, além do vale-transporte. Para a vaga de professor de educação especial em Araguaína, os candidatos devem possuir ensino superior completo e pedagogia ou áreas afins à educação, com especialização em educação especial, além de experiência mínima de seis meses na área. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de julho. As vagas para o professor de matemática, também para Araguaína, requer ensino superior completo com licenciatura em matemática e experiência mínima de seis meses em docência. A experiência no ensino fundamental 2 e ensino médio itinerário é desejável. As inscrições estarão abertas também até o dia 10 de julho. Obrigado. 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 Obrigado.